Rapaz, descobri um negócio aqui na natureza, ó! Negócio aqui bom para maquiagem mesmo, rapaz! Quer ver, ó! Vão, vão! Vai vir três raposas dali, vai! Você, vem! Vem, vem, vem! Aí, mostra aí, é! Olha aí! O Pai de Jordão, Sopa e o outro, não é o nome daquele... dessa atraiada ali! Gargui! Gargui! Bora, ó! Vou mostrar aqui, ó! Um negócio para maquiar que eu achei aqui na natureza, rapaz! É muito lindo, ó! Bora, compadre! Chega para cá para nós fazer uma... um cavanhaque aqui muito doido, ó! Ó! Como vai ficar show, rapaz! Aqui nós já estamos preparando já para o carnaval aí, em São João, vai servir para tudo! Quem vai ser o próximo? Aqui é o maquiador de luxo aqui, né? Ó! Isso aqui vai ser... Não! O nome dele agora vai ser bode! O bode! O bode ainda quebra! E isso aqui agora? Essa aqui é a nova revol... Sai! Filho de rapaz! Sai daí! Filho de rapaz! Filho de rapaz! Dá desgraça! Rapaz! Cascou o zéu aí! Rapaz! Vai ter arrombado a desgraça! O combinado não foi isso aí, não! Vem aqui, vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ai! Seu vizinho para aí, ó! Sai! 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 Vem aqui! 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 Como é que nós estamos fazendo um negócio sério? Mostrando aí! É... É... Da natureza! E tu vem com uma palhaçada! Caralho! Capa sem fudar! Dá para ele! Dá para pegar bicho! Dá uma rapada! É certo! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Para nós tirar! Vem! Não! Vem cá! Eu vou tirar! Espera aí! Não! Corre não! Corre não! Vem aqui! Eu vou dizer a você como é que é fácil tirar isso aí! É só! Não! Não! Vem aqui! Para nós dizer aqui a todo mundo como é que faz! Para poder desaparecer! Esse negócio! Saiu alguma coisa que nem eu? Saiu aqui! Saiu! Saiu! Já sabe é um metro bem facinho de tirar! Deita aí no chão para mostrar como é! Deita aí! Para separar o corpo da cabeça e pronto! Já! Está tirado! Tira na hora! É! Bora! Deu fazer agora em tudo aí? Não! Aqui! Pronto! Vamos fazer um negócio! Assim! Não! Não! Vem aqui! Vem aqui! Só para nós mostrar um negócio! Vai aí! Aqui! Aí você é a máscara! Vira só de costas! É sério! Vem aqui! Não! Porque nós não... Vamos fazer! Vem aqui! Vem aqui! E aí, rapaz, para eu te ensinar como é que sai? Tem uma mágica para sair, bora? Assim, vira as costas, hein? Ó, aqui uma mágica, tá vendo aqui, ó? Nós temos tudo correndo aqui, a mágica que tem aqui no sertão. Vou mostrar a você a mágica. Pai, ó, a mágica, ó, tudo com a cara limpa, Rubichão. Fake sua desgraça, mas não aqui, graças a Deus estão tudo sangue salvo aqui, ó. Só é uma rascamista do Rubichão, hein? Bora, menta aí no palco. Melhor? Parou. Vamos parar esse vídeo por aqui, que já deu muita resenha hoje. Quando for depois nós vamos botar mais vídeo aí no canal, que é para poder... Sopão está começando agora.